Opa! E aí, bom? Bom, nesse vídeo a gente vai estar vendo a nova atualização dos 3 mods do Orca, no caso Jujutsu Craft, Mine Piece e Kimetsu no Yaiba. Basicamente o Orca lançou a atualização nesses 3 mods ao mesmo tempo, no caso foi Jujutsu Craft, Mine Piece e Kimetsu tudo junto. A gente nem estava esperando e do nada o cara lança 3 atualizações de uma vez. Bom, já separei dois baús aqui, que no caso um é de Jujutsu e um é de Mine Piece, e o de Kimetsu a gente comenta depois. Mas ok, vamos comentar sobre a atualização de Jujutsu primeiro então? Então, vindo aqui a gente pode ver 3 técnicas, né? E uma delas é nova, então vamos pegar primeiramente a nova. Bom, basicamente foi lançada essa nova técnica aqui, que no caso é da Kaori Itadori, no caso a mãe do Itadori, vamos pegar ela aqui. E ok, pra quem já conhece sabe que a técnica dela é envolvente à gravidade, né? Então aqui ela só tem um ataque e uma expansão de domínio. Ó, peguei um dummyzinho aqui, vamos testar esse ataque então, ó. A gente pode vir aqui e basicamente a gente pode fazer esse círculo aqui de gravidade. E dá um pouquinho de dano pelo visto, né? É, com o dummy não vai fazer tanta diferença assim. Deixa eu pegar algumas maldições então. Ó, peguei alguns mobs aleatórios aqui, vamos spawnar então? Ó, vem. Vamos encher de maldição aqui, vai. E vamos testar aqui agora então o ataque. Meio que ele é um escudo perfeito. Dá pra se dizer isso, né? Por conta que qualquer coisa que chegue perto de mim vai tomar esse dano aí. E no caso eles não vão conseguir chegar perto de mim. Só que... É, eu acho que esse daqui vai conseguir na verdade. Ah, na real não. Por conta que a tesoura dela é uma entidade, né? É, cara, essa técnica de gravidade é bem roubadinha, mano. Olha aqui. Se eu ficar segurando aqui, ó. Literalmente nada pode me atacar. É, a única coisa meio ruinzinha é que a área é bem pequena, né? Inclusive isso aqui quebra bloco. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, a gente pode vir, segurar aqui, ó. E tá lá, ó, quebrando bloco. Eu acho que se a gente afundar também vai quebrando, né? Calma aí, deixa eu matar esses bichos aqui primeiro, vai. E ok, deixa eu testar essa parada de quebrar bloco aí, ó. Vamos spawnar. Ah, mano, eu spalei do mesmo. Tá, eu vou spawnar desse aqui, vai. Aí, ó. Perfeito. Então, se eu ficar nesse bloco aqui e segurar... Ah, ele vai quebrando o bloco. Legal. Só que calma que eu tava na sobrevivência. Ó, dá pra ficar fazendo isso aqui, mano. É interessante, pô, ó. No caso, todo mundo que chegar perto vai tomar o dano. Legal, legal. Mas basicamente só tem esse ataque aqui na técnica, infelizmente, né? No caso, é só um único ataque mesmo. E tem a expansão de domínio. Vamos testar ela aqui agora, ó. Vamos spawnar... Vamos spawnar o Roseto aqui, ó. E expansão de domínio. Vamos lá. E sim, a expansão de domínio é a mesma do Kenjako. No caso, eu não sei se o Kenjako usa a técnica da Kaori como expansão ou não. Mas o criador colocou essa expansão aqui como a da Kaori. Então, provável que seja dela, né? E até faz sentido, já que envolve a gravidade, né? Mas não sei se oficialmente é a da Kaori essa expansão, tá ligado? Mas enfim, a expansão dela é essa daqui. E continuando no mesmo assunto da técnica da Kaori, o Kenjako também tem esse sistema de antigravidade aí, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Vamos invocar o Kenjako aqui. Vamos colocar algum mob pra ele lutar. Será que ele batalha contra o Mahito? Deixa eu ver. Tá, ele dá uma batalha, então eu vou colocar pra batalhar. Calma aí. Aí, finalmente ele tá usando, olha lá. Então o Kenjako tá um pouquinho mais roubado também, né? Já que ele tem esse meio que escudo de gravidade aí. No caso, quem tentar chegar perto do Kenjako agora vai tomar um belo dano. Mas enfim, é isso. Basicamente essa é a nova técnica do mod. Bora ver o próximo aqui, então. Bom, a próxima técnica que a gente vai ver aqui é a do Itadori. Vamos pegar ela aqui. Ó, vamos selecionar ele. E bom, basicamente no Itadori o que foi adicionado é o punho divergente. Agora, finalmente ele tem mais um ataque depois de sei lá quanto tempo. Mas enfim, vamos testar aqui o punho divergente então, ó. A gente pode bater e vem um segundo dano depois. Caraca, 125 de dano? Ué, eu quebrei o bloco, mano. Deixa eu ver isso aí. Ó. Acertei. Não, acertou aqui, ó. Caraca, isso aqui quebra o bloco bem fácil, mano. Caraca, olha isso. Mas tá, ó. Vamos testar aqui de novo, ó. Clica uma vez. 90 de dano e depois um de 120. Vamos segurar agora. Ó, segurando. Vamos lá. 163 e 218. Caraca, o punho divergente tá bem roubado, mano. Bora testar contra algum mob aqui então? Ó, vamos pegar o Marrito? É bem interessante testar no Marrito, já que o punho divergente lá deu um belo daninho no Marrito, né? Por conta que ele acerta a alma. E vamos lá então, ó. Começa então. Vem cá. Toma. Calma, eu tomei um dano estranho ali, mano. Ah, eu acho que é o... Coisa. Ida o Transfiguration. Ó, vamos segurar aqui um pouquinho o punho divergente. Vem, vem, vem. Toma. E aí, cadê o segundo dano? Deixa eu desviar disso aqui. Toma. Acertei. Ué, mas ele não tá tomando o segundo dano, né, mano? É real, ele não tá tomando o segundo dano. É, não sei, viu? Eu tô sentindo que o Marrito não tá tomando o segundo dano. Ah, agora ele tomou. Agora com certeza ele tomou, mano. Tipo, ele tava com cento e poucos de vida lá do nada. A vida dele desceu completamente, mano. Pode testar com outro mob aqui? Deixa eu ver. O Diogo, acho que não. Na verdade, vamos testar contra o Sukuna Heian, já que ele tem um ataque de alma e tudo mais. Ó, vamos carregar o ataque aqui. Ah, eu acho que é chance então, né, mano? É, eu tô achando que é chance, pô. Porque, ó, tem hora que acerta e tem hora que não acerta, ó. Agora acertou. Acertou também. Acertou também. Agora se eu carregar no máximo, eu não sei o porquê não acerta. Ah, agora acertou. Ah, então o carregado no máximo, ele tem uma chance de acertar, pelo visto. Hum, entendi. E eu tô com a Advancement do Black Flash, né? Então se acertar o pin divergente com o Black Flash, nossa, deve ser muito roubado. Vamos tentar lutar contra o Sukuna aqui, véi. Vamos ver se dá pra dar uma lutinha a mais ou não. Ainda é meio bad, por conta que o Itadori tem bem pouca coisa aqui no mod, né? Ele não tá tão bufado igual no mangá. Mas fazer o que é, né? Vamos ver se algum dia o criador atualiza e coloca tudo do Itadori aqui. Mas até que faz sentido ainda, por conta que o Itadori não lançou no anime, né? Nossa, cara, o tanquinho corte corta o mundo aqui, tá? Ah, morri. Mas, enfim, é isso. Basicamente esse aqui é o novo ataque do Itadori. Agora ele tem o pin divergente. E também agora ele tem uma expansão, só que é a expansão padrão do mod aí, ó. Infelizmente. Aí, ó, é a expansão toda preta. E calma, deixa eu ver se ela tem acerto garantido. Acho que não, né? Ó, tô atacando de longe aqui. É, o Sukuna nem deixa, né, mano? E calma, deixa eu tirar no Pacífico aqui antes que ele quebre os baús. Mas tá, vamos pra outra técnica aqui agora, que é a da Yuki. A técnica da Yuki, se eu não me engano, não foi nada, tipo, tão assim. Só foi uma mudancinha básica, que é no Kinokeback. No caso, pelo menos no vídeo do criador, ele mostra assim. Ó, vamos segurar aqui o Kinokeback. Ó, basicamente ele ia destruir um pouquinho, né? Se bem que aqui é pedra, então não vai destruir tanto. Mas tá, vamos ativar agora o Star Rage aqui. Vamos colocar no máximo. E vamos testar de novo. Agora é pra estar um pouquinho mais buffado o Kinokeback com o Star Rage. Vamos testar, ó. É, ele desprez bem mais, resumindo, né? Mas deixa eu testar o dano aqui também, né? Pra ver se deu um buffzinho a mais. Ó, deixa eu tirar aqui o Star Rage. Desativa, beleza. E vamos testar aqui, ó. Kinokeback normal. 89. Vamos testar o carregado. Tá, 171. Vamos ativar o Star Rage. Tá normal. 224. Caraca, mano. É, tá bem buffado, mano. Agora vamos testar o carregado aqui. 427. Ok, eu acho que tá bem roubadinho até, mano. Deixa eu ver os outros ataques aqui. Pô, cara, o Star Rage é bem roubadinho mesmo, cara. Ó, deixa eu carregar o ataque no máximo. 349. É, pô, o Kinokeback é o que dá mais dano aqui esse pá. Deixa eu tentar lutar contra um Kenjaka aqui só de zoos, vai. Ó, vamos vir aqui, colocar o Garuda. E vamos lá, vai. Segurando no máximo. Toma. Ó, ó a gravidade, mano. Olha isso. Que roubado, cara. Caraca, mano. Dá muito dano. Pô, cara. Esse ataque de gravidade é bem roubado mesmo, mano. Ó lá, ó lá. Tomou o Black Flash e ainda o dano junto, mano. Ele já ficou com metade da vida, não ficou não? É, ficou. Vem cá, Kenjaka, hein? Toma. Tomou o dano? Acho que tomou, né? Ah, não tomou, na verdade. Putz. Dá pra carregar de novo aqui. Nossa, ele não toma Knoak Back quando ele usa isso aqui. É, faz sentido, mas, né? Opa, acaba a expansão. Usa a minha também. Vem cá, vem. Toma. Ganhei? Ganhei. É isso. Matei o Kenjaka aqui, mano. E pra finalizar, vamos aqui o buraco negro, né, pô? Ah, sério que cancelaram a minha expansão e cancelou o Star Ridge? Nossa. Calma aí. Nossa, tô sem energia total. Calma aí. É, vou morrer aqui pelas maldições. Mas, cara, esse Knoak Back da Yuki aí tá roubadinho, viu, mano? Deu pra tirar mais da metade da vida do Kenjaka só com um ataque, mano. Realmente tá muito quebrado. Mas tá relacionado a Jujutsu é basicamente isso aí. Vamos agora pro Mine Piece, então? Bom, entrando aqui no assunto do Mine Piece, a única coisa nova que vai ter vai ser na Roro. No caso, ela ganhou novos ataques. E, inclusive, nessa segunda eu tinha feito um vídeo sobre a nova atualização do Mine Piece, né? Lá eu tinha mostrado a Roro. E, basicamente, nessa pequena update aqui do mod, ela ganhou mais dois novos ataques, eu acho. Não lembro muito bem. Mas, ok, vamos testar logo aqui, então. Vamos pegar aqui no skill e vamos comer a fruta. Deixa eu pegar algum mob pra gente batalhar aqui, então? Na real, antes de batalhar, vamos testar aqui os novos ataques, né? Deixa eu ver. É, foram dois novos ataques mesmo. Bom, esse ataque aqui já tinha, né? Vamos testar aqui, ó. Basicamente é o ataque de deixar depressivo lá. Agora vamos testar um novo ataque aqui, que é basicamente a gente spawn nesses mini hollow aí. E, basicamente, ele explode. Deixa eu ver o dano dele. 163. É, fortezinho até, mano. E, calma, dá pra spawnar vários, mano. Ah, dá pra mim selecionar onde é pra explodir, mano. Legal. E dá pra fazer um combinho, né? A gente vem, manda esse aqui. Depois já espera o cooldown desse. Ah, se bem que o cooldown é bem grande, né? Mas dá pra fazer, ó. Explode aqui. É, interessante, pô. Interessante. Mas tá, vamos ver o último ataque aqui, que é o Toku Hollow. Vamos lá. Ah, esse aqui é o Hollow gigantesco, né? 294 de dano. Pô, roubado, viu? Bom, bora testar esses novos ataques em um PVP, então? Ó, vamos pegar um Luffy aqui e um Zoro. Luffy e Zoro de Wano. Vamos testar aqui primeiramente com o Zoro. Vamos lá. Ó, a gente pode começar assim já, ó. Negative. Ah, tá. Tem que bater nele primeiro, não é verdade. Ó, vem. Toma. Negative. Tomou. Caraca, o Negative tá durando bastante tempo, mano. Achei que não dava pra combar não, mas dá sim. Ó, vamos mandar o Negative aqui. Tomou o Negative. Vamos mudar pro mais fortão aqui. E lança nele, vai. Ó, segura. Bate nele. Bate nele. E explode. Tomou. Quanto de dano? É, tirou uns 30 por aí, né? Considerando que o Zoro tem defesa e tudo. Meu Deus, calma aí. Nossa, lancei ele pra longe, ainda bem. Nossa, se ele acertar esse siminho, acho que é hit kill, se pá. Toma. E bora finalizar o Zoro aqui agora, ó. Bom, morreu. É, realmente a Horohoro tá bem OP aqui. Mas relacionado a uma NPC foi basicamente isso aí. No caso, a Horohoro ganhou dois ataques novos. E é isso. Bom, agora vamos entrar na parte de Kimetsu. E bom, na parte de Kimetsu não foi adicionado nada novo, eu acho. A gente pode vir aqui e, sinceramente, eu não vi nada de diferente. Mas como vocês devem ter notado, a gente tá usando o mod de Demon Slayer aqui na 1.20, né? No caso, a atualização que teve no mod foi que ele mudou de versão. Agora ele é pra 1.20.1 também, junto com o mod Jutsu e o Mine Piece. E pelo que tava escrito lá na Tindylog, o criador deu uma otimizada a mais no mod, né? No caso, agora tá um pouquinho mais leve. Bora dar uma testadinha pra ver se tá mais leve mesmo? Por conta que eu tô fazendo uma série lá e tava impossível usar shaders com o mod de Kimetsu. E calma aí que a gente vai descobrir agora, ó. Deixa eu pegar a espada do Kukun Shiba aqui, ó. Vamos ver. Deixa eu ver meu FPS. E tá, ó. Tá 100. É, no caso eu limito ele em 100. E realmente, pelo visto, tá bem otimizado, né? Por conta que antes eu pegava essa espada aqui na mão e era impossível. O FPS ia pra 30.20, cara. Agora, pelo visto, realmente tá bem mais otimizado. Olha lá, ó. A forma parece que mudou um pouco a textura, eu acho. Não sei. É, com certeza mudou. Olha lá, a animação tá diferente. Olha isso. Poxa, e pra que eu vou atualizar meu modpack lá então, mano? Tá compensando bem mais jogar nessa versão. Mas calma aí também, deixa eu fazer outra coisa. Ó, habilitei aqui pros mobs começarem a spawnar. E vamos lá naquele bioma do Mugentrain. É, eu tentei achar aqui, mas infelizmente não achei não, mano. Será que não tá carregando nenhum? É, não tá achando nenhum aqui, mano. Deixa eu tentar procurar por conta própria aqui então. Tá, deixa eu colocar de noite aqui pra ver como que tá os spawns. Se tá bem mais lagado ou não. Ó, tá de noite aqui. Vamos ver como que tá o FPS. Tá 80, tá 86. É, eu também tenho que considerar que tá os três mods aqui, né? Jujutsu, Kimetsu e Mine Piece. Então vai ter muito mob aqui. Mas pelo visto realmente tá bem mais otimizado de Kimetsu, né mano? Agora eu tô com shaders aqui. O mod tá tancando bem de boa até. É, realmente, pelo visto o criador deu uma otimizada boa. Mas esse pack eu acho que é isso então. Basicamente essa foi a nova atualização dos três mods aí. E resumindo é isso, né? Mas, bom, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E falou! Boa! 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 Obrigado.